Amigos, eu tô aqui em Jardim da Penha, visitando um apartamento de quarto e sala com elevador. Frente Igreja Batista aqui, apartamento redondinho com elevador, em quarto e sala. Olha aqui mesmo o que o pessoal fez aqui no prédio. Varandas Laude. Que bacana, bicho. Uma areazinha de descompressão, uma com jardim. Capricho dos moradores. Coleta de água fluvial, água de reuso, olha que bacana. As patas de elefante. Muito caprichoso. Mostrando como é que é importante, os pequenos detalhes fazem com que a sua casa fique um brinco, né? Apartamento compacto, quarto e sala com elevador, perfeito para investimento ou para moradia, R$ 250 mil. Para entrar em contato, 99617-9456. Vou mostrar por fora aqui para você ver a localização, peraí. Localização do celular 200, dispensa comentários. Aqui nós temos o box do Léo Vélez Mar, Léo Toco. Nós temos o restaurante do Gilvan também, que é o Gil aqui na esquina. Temos a cervejaria, sensacional ali com a fábrica de cerveja. Temos o boteco lá, que é o Pimenta Carioca. Toda a gastronomia aqui perto, lá adiante a escola. Aqui é a Grívia Batista. Aqui é a Rua do Canal. E olha o prédio, que gracinha. Como vocês viram, o cuidado dos moradores é enorme. Um apartamento pequenininho, compacto, mas com elevador e garagem do subsolo. Está aí. Uma opção localizada aqui na esquina da Sato Unido, na região do Mauro. Padre do Fontes, R$ 250 mil, para você chamar de seu ou alugar, fazer o que você quiser. Está aí. Beijo e beijo a todos. Beijo e beijo.